A pressão alta e o estresse emocional, tudo isso provoca o infarte, né? A causa principal foi um pique de estresse. Ele ficou sabendo que o pai perdeu o apartamento no jogo. O apartamento que ele mesmo deu. Isso foi só a gota d'água, né? Na verdade, a relação dele sempre foi complicada desde a infância. Mas ele pode sempre ter pressão alta, nunca cuidou o suficiente da saúde. Enfim, não acha que tem saúde de ferro, que tá acima do bem e do mal, que nunca ia acontecer nada com ele. É, mas ele foi socorrido há tempo, ele agora vai passar por uma bateria de exames e depois vai fazer um cateterismo. Vidal. Vidal. Ah, Vidal, Rodrigo, vocês prestem atenção. Eu não quero saber de visitas. Quanto menos gente souber, melhor. Tem sempre aquele que sai correndo pra uma furicultura pra encomendar a coroa. E na mesma viagem, já encomenda a buffet de comemoração. Ah, pelo amor de Deus. Por eu ter partido, não me encontraria, Vidal. Deixa eu ficar aqui, deixa eu falar que eu tô infartado. Não quero ficar aqui me cansando mais ainda. Eu não suporto essa coisa de lamentação e leito de morte. Você vai morrer? Que isso? Eu não falo nem com o Olavo. Afinal de conto, seu sobrinho. E o Daniel? Não quer que eu fale com ele? Não, hoje não. Hoje eu não quero ver ninguém, não. Quero ficar quieto aqui. Quero descansar, esquecer. Dormer. Amanhã, gente. Amanhã, amanhã, amanhã eu penso nisso. Tá bom. Como é que é, Barreto? O hotel já tá praticamente vendido pro outro interessado. É, eu posso subir um pouco a minha oferta inicial. É. Ó, 10% é o meu limite. Poxa, eu tô subindo a minha oferta e o outro interessado tava oferecendo menos que a minha oferta inicial. Tô oferecendo 10% a mais, Barreto. Tá bom. Ah, eu espero uma resposta sua. Eu sei que você vai batalhar, eu sei. Tá bom. Pra você também. Bom, cartas na mesa. Se não der certo, tem outros hotéis charmosos por aí que a gente vai achar. O importante é que a gente tá junto. Né? Que a gente conseguiu. Batalhando, mas a gente conseguiu. É, mas conseguimos. Conseguimos e eu quero deixar o grupo Cavalcante de uma vez por todas. Chega. Deixa o Olavo lá com o delírio de poder dele. O poderão já é grande pra ser garantido sozinho e vai ter que compreender o nosso lado. Eu tenho que pensar na gente em primeiro lugar. Eu não acredito. Eu nem acredito que a gente tá aqui de novo juntos. Eu não acredito que eu tô olhando pra você, pra sua carinha. A gente pode ter duas madrinhas de casamento? Ué, claro que sim. Até mais. Então tá decidido. Vocês duas vão ser as madrinhas. Ô, Paulinha. Paulinha querida. Ter vocês dois juntos outra vez é o maior presente que eu poderia receber. Não se percam um do outro. Não permitam que ninguém nem nada separe vocês dois. Ô, meu Deus. Assim eu fico até sem graça, Virgínia. Quer um copo d'água? Cançuca? Desculpa. Esse seu choro é de alegria? Desculpe, desculpe. É que eu tô muito emotiva. É, Paulinha. É que... É assim. Uma emoção puxa a outra emoção. Uma notícia boa. Lembra a outra? Nem tão boa assim, mas... Há coisas que mexem demais com a gente. Desculpe, desculpe, desculpe. Imagina. Não precisa se desculpar. Agora, eu tô sentindo falta daquele brinde do seu Belisario. Cadê ele? Não tá aí? É, o Belisario, ele foi se deitar mais cedo. A gente teve uma discussão. Uma coisa assim, normal, né? Entre o casal que vive junto há muito tempo, né? Mas não vamos falar nisso. Vocês estão construindo uma vida, um futuro feliz, brilhante, tranquilo, sólido. Hã?